Música Olá meus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais um pão nosso de cada dia. A alegria é imensa em podermos mais uma vez, por meio da TV A Caminho da Luz, nos encontrarmos virtualmente. Que a mensagem de hoje, elegida com tanto amor, com tanto carinho, possa vir ao encontro de nossas necessidades afetivas, de nossas carências, de nossas dúvidas, respondendo às questões que trazemos conosco. Te faço um pedido carinhoso, interaja com o canal. Gostei, comentário, compartilhamento, inscrição no canal, seja membro, são pequenas ações que fazem toda a diferença para a TV A Caminho da Luz. A frase de hoje é de Jesus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, Enquanto é dia, Jesus, narrado por João, capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, Jesus diz, Eu vou realizar os compromissos abraçados. No nosso dia a dia, nós abraçamos muitos compromissos. Família, casamento, os filhos, no trabalho, no templo de oração. E precisamos ter um tempo também de nós para conosco. Antes de eu pensar em realizar a obra pelo Cristo, a obra por Deus, a obra em casa, ajudando aos outros, eu preciso analisar que eu sou um espírito em evolução. Eu preciso analisar que também estou aprendendo no meu dia a dia. e que eu tenho uma larga estrada pela frente em que eu vou meditando, refletindo, aprendendo, ouvindo o conselho dos bons espíritos. Mas antes eu preciso desenvolver aquela ligação comigo. Às vezes eu trago aquela correria do mundo. Às vezes eu vou assistir um jornal, absorvo aquelas lutas do mundo. Às vezes eu vou visitar um familiar, eu ouço que um familiar ou outro está passando por esta ou por aquela dificuldade. Eu trago para a minha realidade. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu faço parte do mundo. E o mundo ainda é um campo extremamente delicado para se viver. Por isso que qual que é o meu convite para hoje? que nós possamos ter mais atenção, mais reflexão, mais análise. Quando formos dar um passo, antes de pensarmos durante o dia mesmo, em fazermos os papéis que nos cabem, até mesmo perante a obra do Senhor, não nos esqueçamos de nos ligar convenientemente a nós mesmos. de nos ligarmos, de nos comprometermos, de nos mantermos fiéis ao trabalho assumido, lembremos que somos ainda imperfeitos e limitados e que a maior pessoa que precisa de nossa ajuda somos nós mesmos. Que tenhamos esta ciência e que possamos urgentemente, ao estarmos em sintonia conosco mesmo, ajudarmos na edificação e na colaboração de um mundo melhor. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto